Um ponto muito afetivo mesmo é na esquina da doutora Arnaldo com Alfonso Bovero, ali na frente da quadraria Real, onde tem o parque da Sabesp ali, e tem o Zé do Coco, que está nessa esquina há tantos anos assim. E eu gosto muito desse lugar porque eu acho que eu sempre fui do bairro aqui da Zona do Oeste, nessas redondezas ali daquela antena, porque a minha avó, chamada Vidalves, né, ela veio de Minas, pequena, numa situação muito pobre com a família, e a minha avó colocou todo mundo para trabalhar na rádio, que era a Rádio Tupi, que é exatamente aquela antena ali. Então ali ficou um bairro meio dos artistas, assim, minha avó mora embaixo, Lima morava, Hebe morava, a Laura Cardoso, todo mundo por ali, assim. Então é um lugar que eu sempre frequentei muito, aquele parque, o Zé do Coco, quantas vezes eu já fui lá para tomar coco, porque eu falo que é o melhor coco do Brasil, assim. E o Zé fala que não é que é o melhor coco, é que ele sabe o coco que eu gosto de tomar. Então ele pega lá e escolhe, porque, né, o coco é coco em qualquer lugar. Então é um lugar que eu tenho muitas lembranças, muitas afetivas de infância, e depois também de adulta já, porque eu tive um brechó, o Café Brechó, que era na esquina de lá. Então, a real, por muito tempo, foi meu escritório e de muitas outras pessoas, mas muita gente fazia reunião lá, então se encontrava direto vários músicos, assim, e gente de produtora se reunindo e trabalhando ali por lá, sempre nesse entorno. Eu fiquei com o brechó em 2004, 2004, e foi no brechó que começou a minha vida musical mesmo, assim, que foi onde eu conheci o Dudutsudo e o Toquinho. Então esse quarteirão é muito importante, assim, mas eu vou colocar no quarteirão essa marquinha da esquina do Zé, no Zé do Coco.